Aaaaaaaaaaaaaaah! Ha! Deixa essa comigo! Ei, chega disso. Vamos devolver sua armadura e suas coisas sob a rígida condição de você não usar nada para maldades. Se não, vamos tomá-las de volta agora. Não! 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 Não, não é ele. É outro. De qualquer jeito, mãos para cima. O que foi, chefia? Quer alguma coisa? O clima não está muito agradável para mim. Deixarei essa para outra pessoa. Você está bem, chefe? Posso ajudar? Você tem tanta certeza? Beleza? Quando o Coringa falou que a gente ia subir de vida rapidinho, não foi isso que eu imaginei. Não! 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 Não, não. Não, mas que tal que eu pense! Ouviu isso Jamie? Tem alguma coisa acontecendo. lá dentro. O que você acha que é, Louis? Não faço ideia, mas depois de ouvir todos esses relatos da Arlequina solta, imagino que boa coisa não deve ser. É um pássaro? É o Ultraman voando? Tem alguma coisa criminosa pesada acontecendo lá. Se o Ultraman e o resto desses heróis substitutos estão aqui, então alguma coisa está acontecendo. Vamos ver se conseguimos entrar. Talvez essa festa não seja tão chata, afinal. Essa é a área VIP, não é mesmo, Louis? Nós não temos ingressos. Agora isso não importa, Jimmy. Olha só, está funcionando. Esse chão foi explosivo mesmo, hein? Detentos, estamos passando por dificuldades técnicas. Para sua própria segurança, permaneçam em suas celas. Vamos, Coringa, isso leva para os andares de baixo. Tchau, isso foi a parte fácil. Agora, para onde vamos? Não faço ideia. Oh, Capitão de Gondeladono. Mas certamente nossos camaradas vão nos ajudar a fugir dessa porcaria. Vamos lá pedir para eles? Não, não, não. Ah! Ah! Curto circuito vai poder sair pra brincar? Hahahaha! Hora da diversão! Ah! 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 Ah, estava muito apertado lá dentro. Hora de esticar as pernas um pouco. Hora de esticar as pernas. Hora de esticar as pernas. Hora de esticar. 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 E aí. E aí. E aí. Hora de esticar. E aí. 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 Lá está ele. Solomon Grande? Será que é seguro soltar ele? Não. Mas não vejo nenhum motivo que nos impeça de fazer isso. Parece que nosso amigo zumbi dorme feito uma penda. Não fico surpresa. Talvez não possa dar um jeito. Ha! Sabia que ia funcionar. Ah! Randy estava em sonho tão bom. Afostem-se do Grand e eu vou se arrepender. Eu vou se arrepender. Claro que eu posso usar isso. Na verdade, eu acredito que eu não tenho tempo para intimidar isso. Seis minhados. Apenas um comportamento tem que ser utilizado. Está muito parecido para construir o que precisamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pobre Robert. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Entenderei isso como um sim Ah, esquece eles Temos problemas mais urgentes agora Temos problemas mais urgentes Ah, de volta ao velho lar Este sindicato do crime é pior do que a liga Eles pisaram no meu rabo Eles tentaram me usar como panela de barro Ouvi dizer que roubaram toda a grana da bate-caverna Temos que admitir que, como vilões, eles são melhores que nós Eu discordo, mulher gato Ninguém é melhor em ser vilão do que o Lex Luthor Sai pra lá Seu palhaço pintado Eu não te libertei pra brincar de atoleta Estive na Lex Corp E vi aquele tal de sindicato do crime Eles estão procurando alguma coisa Algo poderoso Pode apostar o que quiser Quando eles encontrarem, será terrível para a Terra E mais importante, para nós Mas, Lex, com a liga da justiça fora do jogo O que mais vai impedi-los? Oh! Nós podemos impedi-los De fato Então poderemos governar Precisamente Seja qual for o jogo deles Se eles querem bancar os heróis Então vamos dar a eles o maior grupo de maçãs podres já reunido Uma maçã podrecia e as outras? Vamos mostrar a eles como funciona na nossa Terra O Ultraman é muito poderoso Nós temos nossos limites, Lex Tirando o absorvedor de energia aqui É mesmo, é? Bem, vamos ter que recrutar a equipe de supervilões mais fortes Mais malvados e assombrosos Que este mundo já viu Quem está comigo? Excelente Primeiro Vamos botar o Gorila Grodd na equipe Vamos sair daqui Ah!